Madrugada É culpada porque me ajudasse com ele encontrar Madrugada Vinte e leite Momento exato em que eu sorri Jurou me amar Ele já sabe quem sou Somente não sabe onde estou Então ele precisa encontrar Madrugada Madrugada Vinte e leite Quem me dera voltar ao passado E ter ao meu lado Aquele homem Madrugada É o bom que tenho até minha vida Se ele quiser Madrugada 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 Vinte e leite E peço por Deus Que me mande de volta Vinte e leite Vinte e leite Vinte e leite Minha Minha